Salve Ratoeiro, tô aqui no RAT Vim aqui Vim ver como é que ele tá por aqui Fazendo vídeo dentro dele aqui Meu projeto tá aqui nesse forro aqui do RAT Esse forro aqui Aqui Esse forro do RAT Vou colocar isopor aqui De 5mm Aquele isopor Isopor de escola Isopor escolar Colocar 5mm nele, forrar dentro Pra Pra maneira mais essa temperatura Essa quentura dentro dele Entendeu Isopor Que isopor escolar 5mm Entendeu Eu vou ter que Vou comprar uma cola ali Vou comprar uma cola ali Que eu tenho que comprar Dar uma ajeitada por aqui Uma das partes aqui Que eu tô Pensando em fazer aqui Então é isso aí Passei pra gravar esse vídeo Rapidinho pra vocês aí Pra atualizar o vídeo O vídeo do canal Eu tô andando com ele aí O tempo tá corrido pra mim Eu tô trabalhando um dia Fogando um Hoje é a minha folga Hoje é a minha folga lá do trabalho Correria muito grande Mas eu vou fazer um vídeo Andando nele aí Pra vocês que tão me pedindo aí Vídeo pra mim andar nele no canal aí Fazendo vídeo pra mim Dirigindo o vídeo Andando nele né Vou fazer pra vocês aí Tô faltando só pouca coisa Peço que vocês tenham um pouco De paciência aí Tô faltando pouca coisa mesmo Tá Um abraço a todos Ficam na paz aí Amanhã eu vou trabalhar Amanhã é domingo Amanhã eu tô de serviço Tô trabalhando amanhã Vou folgar segunda-feira Mas Vou ter que fazer um serviço também Pro fora aí Praticamente não vai ser minha folga Porque eu Tá sempre trabalhando Vou fazer um serviço Pro fora Segunda-feira Aí terça eu trabalho Quarta-feira Vou Vou Vim aqui no rato Aqui Tô pensando em comprar uma tinta Uma tinta branca Até me dar um Dar um grau dentro dele Entendeu Tá de branco Aqui tá muito Até de preto Tá muito escuro Escuro aqui dentro Olha aí como tá Com esse pensamento De comprar uma tinta branca Pra dar um banheiro De branco dentro Um abraço a todos aí E Cerrar o vídeo por aqui Obrigado aí Todos Hoje é sábado Sábado hoje Amanhã é domingo Domingo é primeiro de novembro Acabando aí mais um mês Aí Iniciando outro mês Perto Já do final do ano O importante é que Estamos com saúde Com fé Força e esperança Não desisto do sonho de vocês Do objetivo de vocês Tá É aquilo que eu digo Insista Persista Não desista Dificuldade temos Problemas em casa Problemas na rua Entendeu Mas Escrema a cabeça Aí Dobre o joelho Clama ao senhor Perdoa quem Te fez alguma coisa Te magoa Alguém que cometeu Um sentimento ruim Você aí Te magoa Perdoa Procura perdoar Seu coração Fica limpo Fica livre Com o pai Não adianta a gente Ficar com mágoa de A Mágoa de B Vamos perdoar Uns aos outros Assim que o pai Nos ensinou Vamos perdoar Uns aos outros Você perdoando O coração Fica puro Fica lindo Você dorme bem Acorda bem Vamos perdoar E orar Pra que A pessoa que te magoou Não Te magoe mais Seja uma pessoa legal Fique em paz com Deus também Um abraço a todos Vou ficando por aqui Um ótimo sábado Um feliz sábado a todos Um feliz sábado a todos